É importante que os poderes públicos, dentro das suas atribuições legais e constitucionais, possam, de alguma forma, promover eventos nesse sentido, firmar termos, protocolos, para que possa, de alguma forma, a gente conseguir diminuir esse triste número de violência contra a mulher. No ano passado, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, o Estado de Mato Grosso é o que apresenta o maior número de feminicídios a cada semi-habitante. Isso é um número que nos envergonha, enquanto poder público do Estado, e, a partir disso, é preciso que o poder público, por meio dos seus órgãos estaduais, municipais, regionais, possa, de alguma forma, criar mecanismos para, exatamente, diminuir esses números e acolher e evitar que ocorra violência contra a mulher. Bom, e a gente vê que esse momento como hoje, aqui, reunindo muitas pessoas, autoridades do nosso município, mostra esse compromisso de autogastas com as mulheres vítimas de violência. Exatamente, uma satisfação, foi um chamado do Tribunal de Justiça, e aqui, hoje, vejo que representantes de vários setores da municipalidade, vem o Ministério Público, representantes da Defensoria Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, das instituições do nosso Estado, OAB, todos estão aqui presentes para que a gente possa iniciar esse mecanismo para criar a rede de enfrentamento à violência doméstica aqui no município, na comarca de Autogastas e, de alguma forma, contribuir para a redução desses números de violência doméstica. Um dia que ficará para a história aqui do nosso município. Com certeza, é uma satisfação estar aqui, de alguma forma, conduzindo esse processo. Agradeço a todos pela participação.